Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o que? Ela me respondeu Quero dançar por rodejando Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o que? Ela me respondeu Quero dançar por rodejando Hoje eu mato o meu desejo E também mato o desejo dela Foi a noite toda assim Ela cuidou em mim Porra pra ser bom tem que ser raiz A melhor coisa do mundo eu garanto Era só por rodejando E foi a noite toda assim Ela cuidou em mim Porra pra ser bom tem que ser raiz A melhor coisa do mundo eu garanto Era só por rodejando Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando Hoje eu tô desejando Eu perguntei o que? Ela me respondeu Eu quero dançar por rodejando Eu quero dançar por rodejando Hoje eu mato o meu desejo Hoje eu mato o meu desejo E também mato o desejo dela Eu quero dançar por rodejando E foi a noite toda assim Ela cuidou em mim Porra pra ser bom tem que ser raiz A melhor coisa do mundo eu garanto Era só por rodejando E foi a noite toda assim Ela cuidou em mim Porra pra ser bom tem que ser raiz A melhor coisa do mundo eu garanto Era só por rodejando Eu vou dar a luzão pra galera aqui da Barça do Giló Marca presença com a gente Galera de público Galera lá do Gênero Belém Galera da Santana do Acaraú Seu namorado te abandonou Não fique deprimida e não vá sofrer É toque a boca e a gente passa o batom Não vai chorar por quem não merece você Separa o namorado que dá balada Convida as amiguinhas pra parar o gol Faz ele sentir o que perdeu Perfeita esse corpinho que teu pai te derrubou Não vai chorar por quem não merece você Faz a rodinha, bate palminha E começa a descer, 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 descer Descer, descer Ei, chama a galera, passa a rodinha Bate palminha e começa a descer, 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 descer Descer, 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 descer Vai, vai Eita porra, zambalada, show Lavando mais um CD 2020 Bora levar os teclados Galera que tem paredão aí, ó Bota no paredão, vai Seu namorado te abandonou Só fica deprimida e não vai sofrer Vai tocar a maquiagem e passa o batom Não vai chorar por quem não merece você Separa o melhor look pra balada Convida as amiguinhas pra parar o gol Faz ele sentir o que perdeu Perfeita esse corpinho que teu pai te derrubou Chama a galera, faz a rodinha Bate palminha e começa a descer, 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 descer Ei, chama a galera, faz a rodinha Bate palminha e começa a descer, 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 descer Bora, grana, isso é claro, vai Ó, rosa, balada, show Gravando mais um CD aqui da Bar de Vila, ó Para todo o Brasil, vai Chega mais sucesso Sapeca no paredão aí, galera Ó, rosa, balada, show Menina linda do bumbum avantajado Só de olhar eu fico toda arrepiado Seu jeito lindo, muito lindo e sedutor Tá na maldade querendo fazer amor Menina linda do bumbum avantajado Só de olhar eu fico toda arrepiado Seu jeito lindo, muito lindo e sedutor Tá na maldade querendo fazer amor Eu vou seguindo no passo do teu bumbum Bumbum, 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 bumbum Eu vou seguindo no passo do teu bumbum Vai, o rosão balada show, mistura nos paredões Vai, vai Menina linda do bumbum avantajada Só de olhar eu fico todo arrepiado Seu jeito lindo, muito lindo e sedutor Tá na maldade querendo fazer amor Menina linda do bumbum avantajada Só de olhar eu fico todo arrepiado Seu jeito lindo, muito lindo e sedutor Tá na maldade querendo fazer amor Bumbum, 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 bumbum Eu vou seguindo no passo do teu bumbum Bumbum, 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 bumbum Eu vou seguindo no passo do teu bumbum Pega o celular, faz a localização Porque a tua vontade a gente mata no colchão É tudo mundo assim, não para não Atendimento rale mais que um milhão Pega o celular, faz a localização Porque a tua vontade a gente mata no colchão É tudo mundo assim, não para não Atendimento rale mais que um milhão Bumbum, 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 bumbum Eu vou seguindo no passo do teu bumbum Eu vou seguindo no passo do teu bumbum Quero mandar alozão pro meu patrão Bidu Anual dos catorze Galera porrozeio Meu patrão ratão Aí em puro Manda a galera de puro Alozão do porrozão Balada show Eu tenho um irmão, uma rapariga e uma mulher Vou dizer agora o esquema voué Minha mulher respeita e da minha irmã sou fã Minha rapariga é tchê, 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 tchê Minha mulher respeita e dá minha irmã, sou fã Minha rapariga é tchê, tchê, tchê É rapariga Ela é rapariga É rapariga Ela é rapariga Vai, vai Borrazão, balada show Eu tenho um irmão, uma rapariga e uma mulher Vou dizer agora o esquema qual é Tenho um irmão, uma rapariga e uma mulher Vou dizer agora o esquema qual é Minha mulher respeita e dá minha irmã, sou fã Minha rapariga é tchê, 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 tchê Minha mulher respeita e dá minha irmã, sou fã Minha rapariga é tchê, tchê, tchê É rapariga Ela é rapariga É rapariga Ela é rapariga Um galante adoribão de pato, fui chegando nela Não demorou muito, a gente ficou Falei que era empresário, tinha uma rai luques Nas minhas mentiras ela acreditou Mas a verdade é que eu não passo do peão Só tenho um carro velho e um coração E no meu beijo quente ela se amarrou E no final da festa tive uma prova de amor Piri, piripiri, piriguete Prova que me amarrada do meu charrete Piri, piripiri, piriguete Eu só tenho amor, não tenho caminhonete Piri, piripiri, piriguete Prova que me amarrada do meu charrete Piri, piripiri, piriguete Eu só tenho amor, não tenho caminhonete Seco Rozão, Balada Show, era o irmão dos teclados Um galanteador bom de pago por chegando nela Não demorou muito a gente ficou A ligueira empresária tinha um arraio no que Nas minhas mentiras ela acreditou Mas a verdade é que eu não faço de um peão Só tenho um carro velho e um coração E no meu beijo quente ela se amarrou E no final da festa pediu uma prova de amor Piri, 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 piriguete Prova que me ama tanto meu xerré Piri, 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 piriguete Eu só tenho amor, não tenho caminhonete Piri, 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 piriguete Prova que me ama tanto meu xerré Piri, 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 piriguete Eu só tenho amor, não tenho caminhonete Agora manda alusão pra galera de Santana Galera que curte a gente porrozão, balada, show Corro pra ser conto, fez do interior Volta tá mandando e a poeira levantou Mina tudo doida, todos querendo dançar Parou do palco de nós voltando pra torar Corro pra ser bom, eu quis ser do interior Volta tá mandando e a poeira levantou Mina tudo doida, todos querendo dançar Paredo tocando e nós voltando pra torar Ero, 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 povo gosta do piseiro Poeira levantando, respeito desmantelha eu disse Ero, 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 povo gosta do piseiro Ero, 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 povo gosta do piseiro Poeira levanta, respeito desmantelha Corro pra ser conto, tem que ser do interior Volta tá mandando e a poeira levantou Minha tudo doida, todos querendo dançar Paredo tocando e a poeira levanta, respeito desmantelha eu disse Ero, 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 povo gosta do piseiro Ero, 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 povo gosta do piseiro Poeira levanta, respeito desmantelha Corro pra ser bom, tem que ser do interior Volta tá mandando e a poeira levantou Minha tudo doida, todas querendo dançar Paredo tocando e nós voltando pra torar Corro pra ser bom, tem que ser do interior Volta tá mandando e a poeira levantou Minha tudo doida, todas querendo dançar Paredo tocando e nós voltando pra torar Ero, 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 povo gosta do piseiro Ero, 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 povo gosta do piseiro Poeira levantando, respeito desmantelha eu disse Ero, 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 povo gosta do piseiro Ero, 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 povo gosta do piseiro Ero, 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 povo gosta do piseiro Poeira levanta, respeito desmantelha Alô galera que tem paredão, estoura aí no paredão Roda uma balada, show Roda mais um CD 2020 A balada, show Vai, 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 vai Agora levanta os teclados Puxa o fórum, já fundei Olha só Fui no forró, tá bombando o salão Todo mundo dançando, molim, molim O vé pegou uma novinha no canto Saiu rasgando o salão no miudinho Alguns minutos e ouvir o puxichar Num agarrado vem, dizia assim Tu tá gerenta, tu tá gostanta Tu quer o véi, né? Tu tá doidinha, né? Tu quer o véi Do rei com o véi Que ele sabe o que ele tem Tu tá gerenta Tu tá gostanta Do teu véi, né? Tu tá doidinha, né? Tu quer o véi Do rei com o véi Que ele sabe o que ele tem Fui no porró, tava uma bagunça danada E todo mundo dançando mole, mole Mulher pegou uma norrinha no canto Saiu rasgando o salão no miltinho Alguns minutos se ouviu com chichar Milagro errado o rei dizia assim Tu tá gostando, tu tá gostando, tu quer o rei, né? Tu tá doidinha, né? Tu quer o rei Tu vem com o rei, que ele sabe o que ele tem Tu tá gostando, tu tá gostando, tu quer o rei, né? Tu tá doidinha, né? Tu quer o rei Tu vem com o rei, que ele sabe o que ele tem Tchau, 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 tchau E aí E aí E aí E aí Eu vou deixar de ser festa E arrumar uma mulher pra mim Eu vejo só os outros com a mulher nos braços fazendo assim Eu vou deixar de ser festa E arrumar uma mulher pra mim Eu vejo só os outros com a mulher nos braços fazendo assim Eu saí de casa Eu vou deixar de ser festa Mesmo na crise dela Mas quando eu cheguei no quarto só me escutei o gemido dela Eu vou sair de casa Mesmo na crise do gemido dela Mesmo na crise dela Mesmo na crise dela Mas quando eu cheguei no quarto só me escutei o gemido dela Eu tava pensando que era cirurgia Eu tava pensando que era cirurgia Mas eu me lembrei Mas eu me lembrei que não tinha mexe Nesta vez e era só Ai, ai, ai Ai, 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 ai Eita, porrazão, balada, show Repertório do voo É, tem gente aí Mas eu entro descalço de peninho Ninguém vai me ouvir Se você me permite Fazer essa loucura na sua cama antes de dormir A gente faz algo baixinho Pra não acordar o bebê Deixa o bebê ligado é que é pra disfarçar Cuidado pra não se empolgar E alguém vai desconfiar Se a porta bater, cachorro bater Se a mãe vai acordar e a cama vai se afundir Diz que foi pesadelo, que não é nada demais Amor gostoso é escondido dos seus pais Se a porta bater, cachorro bater Se a mãe vai acordar e a cama vai se afundir Diz que foi pesadelo, que não é nada demais Amor gostoso é escondido dos seus pais Ai, 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 ai Amor gostosa escondido dos seus pais Ai, 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 ai Amor gostosa escondido dos seus pais É, tem gente aí Fazer o vento descalço de mim Ninguém vai me ouvir Se você me permite Fazer essa loucura Na sua cama antes de dormir A gente faz amor baixinho Pra não acordar Viu, deixa a TV ligada Que é pra desvazar Cuidado pra não se encontrar Por réu, é pra lá que vem pra cá E alguém vai desconfiar Se a porta bater Cachorro latir A mãe vai acordar E a cama vai se acudir Diz que foi pesadar Que não é nada de paz Amor gostosa escondido dos seus pais Se a porta bater Cachorro latir A mãe vai acordar E a cama vai se acudir Diz que foi pesadar Porque não é nada demais Amor gostosa escondido dos seus pais Ai, 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 ai Amor gostosa escondido dos seus pais Ai, 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 ai Amor gostosa escondido dos seus pais Meu filho Noventa e nove foi o ano que o Senhor lhe concedeu Desde pequeno porque seguiria todos os passos meu Felicidade do seu velho pai Da tua mãe querida Da tua mãe querida Desse em ti na minha vida Meu filho O seu cavalo hoje é o mais caro, papi garanhão Seu carro louro onde você chega Eu chamo a atenção Agora te peço uma coisa nova Ai, 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 ai Calça rasgadinha Com a camisa de botão Na casa aperto no meu coração O meu pequeno violão Meu filho 99 foi o ano que o senhor lhe concedeu Desde pequeno que te seguiria Todos os passos meus Felicidade do teu velho cara Com a mãe querida Presente da minha vida Meu filho O seu cabelo hoje é o mais caro O topo de garanhão Meu carro novo de você chega Chama a atenção Mas eu te peço uma coisa não A de não Te lembro da primeira botinha Naquela calça rasgadinha Na camisa de botão Na casa aperto no meu coração Te lembro da primeira botinha Naquela calça rasgadinha Na camisa de botão Na casa aperto no meu coração O meu pequeno violão A CIDADE NO BRASIL